A verdade advém do raciocínio, em oposição ao voluntarismo filosófico. Tenho a impressão de que a Idade Média constituiu o mais longo período da história, dominado pelas emoções. Houve realmente uma confusão entre o inovidável amor que o Filho de Deus trouxe para todos os seres humanos e as paixões descontroladas que passaram a vigorar nessa época. Só quando um grupo notável de pensadores nos séculos XI, XII e XIII retornou ao caminho da razão é que finalmente essa esquizofrenia coletiva, sociofrenia, cedeu terreno e as luzes do conhecimento voltaram a predominar nos destinos da vida humana. Página 85 do livro A Libertação da Vontade Do Dr. Norberto Kepp